Entrem no Crisol pra lutar. Pra esmagar. Pra conquistar. Dona B, Carturada. Mostrem aos inimigos o que é uma luta de verdade. Vá lá e me mostre a sua velocidade, caçador. Três oponentes abatidos. E assim começa a titã. PENOMENAL! Chegou a sua hora, Arcano. Veja eles caindo. Traga uma taça, Guardiões. Tchau. Tchau.